É uma coisa do outro mundo, não é só maluca, você gosta muito do telemóvel, você gosta muito, eu sei que gosta, pizê, pizê. Cucu! 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 E aí, cacu! Que bom, isso é tão bom. Cucu! 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 Eu vou pôr uma coisa que eu acho que ela vai começar. Olha, Camila, anda cá a brincar com ela. Anda cá a brincar com ela, Camila. Opa! 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 Ah, espetáculo! Mas olha ela a segurar com ela. Estás a vê-la a errar? Uma, dois. O que é isso, Micas? É o gato a racionar. A sonhar? A racionar. O que é que está a racionar? O gato a racionar! O gato está a racionar, bebê! Está! Até dá um jeitinho. Hahahaha! É o que é isso! Não, mas olha porque o pé está frio. Eu gosto dele frio. Eu gosto dele frio. Eu também não. Ai! Aquelas do meu amém estão muitas vezes. Não dá-lhe também. Estão muito boas. Está começando a ficar aí coberto. Está? Fui. Eu digo que a bolota. O filho que a bolota tenta fazer o jogo em Finca. Pssiu! Pssiu! Estão discutindo? Mas é ao estádio? Não, não. É mal o jogo, é bom. Nós temos os camarões, já podes na parede, para que anda a ter. Só que a cama de rede é para o guarda. Aquilo lida sempre é muito semelhado. Oh, oh. Linda. Olha só. Sua boneca? Bonequinha? Sua bonequinha? Isso é uma boneca, é? É uma boneca. Agora sai para ver o que é que ela faz. O que é que é que ela faz? É uma boneca. É uma boneca, é uma boneca. É uma boneca durante a segunda e tudo. Agora não, não. Agora está em coberta. Está cega? Como é que chamou a praia onde... Olha lá a crema. Olha lá a crema. Ah, sua narota. Não puxaste tudo. Chiribita. Chiribita, tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Já não vim para, mais um pedindo. Olha lá. Cante dignas igual. Vamos cuidar de. Tocín. buildee, Abre a boca toda. 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 Abre a boca toda.